Música Especialistas criticam a PEC que estabelece limites para os gastos públicos e o presidente do Senado, Renan Calheiros, fala em garantir as duas votações ainda antes do fim do ano. Pela segunda vez, a Comissão de Assuntos Econômicos convidou especialistas para debater a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos nas próximas duas décadas. Ela define que durante 20 anos, as despesas da União só poderão crescer até o limite da inflação do ano anterior. Quem descumprir o teto sofrerá restrições, como por exemplo a proibição de fazer concursos e aumentar salários. A PEC é a aposta do governo para tentar reequilibrar as contas públicas. Para a professora Laura Carvalho, do Departamento de Economia da USP, a crise brasileira não é resultado do crescimento de despesas. Mas da redução de receitas. Por isso, segundo ela, congelar gastos não resolve o problema fiscal do país. Pelo contrário, vai aprofundar a crise. Há uma perspectiva, como eu já disse, de um prolongamento dessa crise econômica, porque os investimentos vão estar, mais uma vez, paralisados, vão ser os principais perdedores, não há outro motor, a economia mundial ainda patina, fala-se lá fora em estagnação secular, em crescimento baixo nesses países por muito tempo, certo? Não há nada lá fora que vai resolver nossos problemas. Aqui dentro há uma massa de desempregados que não quer ou não tem interesse em consumir. O professor de ciência política da Universidade Federal Fluminense, Gessé de Souza, também bateu na tecla de que a PEC não resolve o problema. Segundo ele, a proposta é resultado de pressão do sistema financeiro. O serviço da dívida é que vale a 42% do nosso orçamento. Educação e saúde juntos não chega a 8%, mas a retração é em cima da saúde e da educação, que é o único elemento. Nós já temos uma situação extremamente precária nessas áreas, precisaria de mais investimento. Abaixo a PEC 241. Eu considero uma traição aos interesses nacionais. Eu não estou de acordo que o capitalismo hoje é isso, mas ele é. E não tem como a gente propor agora uma revolução que elimine essa realidade no mundo inteiro. Eu só tenho uma pergunta. O que é que vocês fariam no lugar? Tem umas reformas tributárias que você consegue fazer que reduzem imposto para quem, na verdade, está pagando relativamente mais, que são os mais pobres, eleva imposto para quem tem condições de pagar mais, e que hoje paga muito pouco e ainda sonega. Fiscalização sobre essa sonegação. Existe toda uma série de conjuntos de medidas para aumentar a receita pelo lado da reforma tributária. Você só tira de onde tem. E quando não tem, falta tudo. Aí não tem para a estrada, não tem para nada. Então, eu sou defensor de que a gente discuta sim e que possamos fazer uma medida. E eu acho que juntar a oposição, situação e todo mundo, para a gente dar um marco zero, para que a gente possa ter limite sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal,